Eu me apaixonei e já não posso esconder Sei que ele já tinha outra mulher, o que posso fazer? Ouça amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer Não dá, esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você Me fale mais dessa paixão, não me obrigue senão Por que é tão difícil assim? Me diz Não dá, eu amo mesmo o homem que ela Sei que dói, é só traição Não dá, eu amo mesmo o homem que ela E ela é minha melhor amiga Sua melhor amiga sou eu, não acredito que isso aconteceu Te juro amiga que tentei evitar, não quero ouvir suas desculpas Eu amo mesmo o homem que ela Ela é minha melhor amiga Eu me apaixonei e já não posso esconder Sei que ele já tinha outra mulher, o que posso fazer? Ouça amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer Não dá, esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você Me fale mais dessa paixão, não me obrigue senão Por que é tão difícil assim? Me diz Não dá, eu amo mesmo o homem que ela Sei que dói, é só traição Não dá, eu amo mesmo o homem que ela E ela é minha melhor amiga Sua melhor amiga sou eu, não acredito que isso aconteceu Te juro amiga que tentei evitar, não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga sou eu, não acredito que isso aconteceu Te juro amiga que tentei evitar, não quero ouvir suas desculpas Eu amo mesmo o homem que ela Ela é minha melhor amiga